Música Salve galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala só de magros, trazendo aqui um especial 1k de inscritos no canal galera É galera, o canal chegou longe pra caraca E eu, como que eu queria trazer um especial aqui pro canal Como 1k de inscritos e da PC Trazer um vlog né? Trazer um vlog a partir a cara 1k de inscritos velho, é muito louco Então eu nem acredito que eu cheguei tão longe velho Queria agradecer a cada pessoa que se inscreveu no canal e ajudou na divulgação Muito obrigado mesmo, se não fosse vocês Eu tava na cama ali dormindo agora Bom galera, como posso dizer né? Valeu gente, valeu mesmo O canal chegou longe em 1 ano, 2, 3 meses mais ou menos Muito obrigado mesmo a cada um de vocês E ultimamente também eu não tô tendo tempo direito pra postar vídeo Que eu tô passando por muitos problemas aí, o chato Aí eu acabo de resolver, eu vou jogar E esquece de gravar vídeo velho Daí eu não gravo Aí você já deve imaginar Pô mano, você já faz quase nada direito E você ainda não grava vídeo Pô cara, aí não dá né? Aí não dá né? Por que você faz isso com nós? A gente tá esperando vídeo Bom galera, além do mais ainda eu fiz bastante coisa Ainda quando eu tava gravando o vídeo Que no Minecraft eu fiz um monte de coisa Que eu ainda tenho que mostrar aqui pra vocês Além do Minecraft também eu tenho mais dois jogos ainda Que eu quero trazer pro canal LoL também, tá parado Mas eu joguei um pouquinho Então você já deve imaginar Tô no LoL 2 e mudei de nome Então vocês vão saber só quando eu trazer O próximo tutorial do canal Qual é o meu nome verdadeiro Bom, nossa Bom galera E já que o canal chegou a um caso inscrito Eu queria fazer alguma coisa diferente com vocês Eu queria fazer um sorteio Esse sorteio eu tava pensando em fazer Alguma coisa assim do LoL Então eu resolvi trazer Um sorteio valendo RP Aí o RP vai tá valendo 1380 de RP Ou seja, 20 Então se alguém aí quiser participar aí do sorteio É muito fácil Não, não é não Não é fácil Não é fácil ganhar Bom galera É só você ser inscrito no canal Dá um like no vídeo E seguir o link aí Que eu vou colocar na descrição do vídeo Aí você pega Vai lá na fanpage do meu Facebook Dá lá um like lá Pra participar do sorteio Clica lá em participar E se você quiser Fala pros seus amigos Pra participar também Participa aí velho Danado Bom galera Ainda não sei Da quanto que vai ser sorteado Ainda né Porque eu queria Pelo menos deixar Com 50 pessoas participando Do sorteio Que daí eu vou arrumar Um dia pra sortear Mas acho que seria Depois de duas semanas Ou uma semana Mais ou menos Pra ter sorteio Eu não sei se vai dar muito certo Então é um teste Valendo só um Só uma 380 pra uma pessoa Se caso a pessoa não me responder Então ela não vai ganhar Então daí eu vou sortear de novo Então seja feliz Então se a pessoa não aparecer Mas se aparecer Daí você chora Bom galera Sem contar que também Dá pra me gravar vídeo Que é o meu headset É uma beleza Olha Essa coisa linda aqui De microfone Vocês estão vendo Essa coisinha linda aqui Esse microfone aqui Errone aqui Tá uma contato Que saco Eu não consigo gravar Não consigo gravar nada 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 Daí vocês me perguntam Como você tá gravando isso aí Tô gravando pro celular Solar Isotê Bom galera É isso aí então É só isso Só que eu queria falar Com um especial Mil inscritos Evoluiu muito No meu canal Quero agradecer A cada um de vocês Eu não sei nem Como é que faz Um vlog direito Mas eu acho que eu fiz certo Eu não sei Mas é isso aí então galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aí o seu like Que é muito importante Pra divulgação Que eu não sabia Um tempinho atrás Agora eu tô sabendo Então dá uma ajudinha Mais ou menos Mas vai Mas é isso aí então galera Deixa aí o seu like Favorito Comentário Comentário Isso é muito importante Eu leio todos os comentários No caso alguém me fala Você não leveu comentário não Palhaço Leio sim Eu só respondo Se eu quiser Tem essa ainda né Nossa Eu sou muito rebelde Mas é isso aí então E se você é novo Também aqui no canal Por favor se inscreva Pra ajudar o canal Continuar a crescer Cada vez mais E mais E mais Daqui a pouco Eu vou sumir Com a minha cabeça Vou cair da cadeira E vou morrer Caraca Tô muito violento Mas é isso aí então galera Valeu a todos que assistiram Um grande abraço Valeu gente Até a próxima E falou